Tá lendo a perna que eu vou me levantar. Vai pra lá onde que tá, você não vai. Leve o pote junto. Esse cara está junto. Parece que tu jogou lá. Olha, olha. A altura que ele é, Guilherme. Essa foi boa, hein? Bate. Ai, dê, eu não gosto. Não, Maca, ele não come o pote, tem que ser solto. Ele é fosso, né? Coma, acorda, pega, pega. O Maca jogou muito em cima. Tem que jogar mais pra lá. Pra lá, Maca jogou muito em cima. Quase que ele vem e corta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, agora que ele deu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, aqui ó. Feche, vai. Aqui ó. Ah, Bob, vai. Olha. Bob, vai. C'est mais bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est bon. C'est bon. Ele não consegue andar direito Ele vai indo para o lado, né? Ele fica indo para o lado e não consegue caminhar reto Ai, coitado Bob Bob Deita, deita, deita Deixa eu ver se quer deita Deita, deita, deita Deita aí Aí, quieta Quieta Quieta, Bob Quieta, Bob Não, não brinca Deita, deita Quieta Quieta Tem que secar Fica aí, Bob 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 Acho que é muito engraçado Tem que cruzar um pouquinho, gente Mas é o furo que está útil hoje Nossa Parece que ficou maior o furo, né? É que tem que ter que deixar assim Eu acho que é o cara de dano bem? Pode ser, tá? Ah, ele vai indo, né? Eu acho que tem que cuidar aí se colocar esse pano Eu acho que tem que se colocar aqui É que tem que se colocar Opa É que tem que se colocar Opa É que tem que se colocar Será? Ah, mas vocês passaram aqui Eu fui na caninha dele Fui, chega Eu não queria que ele desse mais um pouquinho Vamos baixar então, vamos Vamos baixar, vamos Vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Mas é que não é bom não? Remédio para dor Dili? Tu falou que não estava na hora Aquele do outro, Dili Não, aquele ali É para dor Já para aliviar a dor No local, sabe? Não, não Aquele ali é para dor Não, não 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 Não, não